Bom, hoje vocês estão aqui no banheiro junto comigo, tá dando louco de eco. Não tem o que fazer, gente. Banheiro da eco. Banheiro é o lugar que a gente vem pra cantar, querida. Ou vocês são, eu me lembro bem. Se vocês sabem quem canta essa música, querida, um beijo vazio onde vocês vivem. Então, não tem o que fazer com eco. Vai ficar com eco aqui, porque eu vim tingir meu cabelo, gente. Porque eu sou da época que a turma falava que vai tingir cabelo. Ninguém falava que ela ia pintar, não. É tingir. Então, não tem tingir o meu. Porque eu acordei cedo hoje, tava piricando de cabelo branco. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um ou outro aqui. Aqui também tem. Falei, meu Deus do céu. Eu preciso pintar. Preciso urgente passar uma tinta na fachada, que os peões não querem a caça branca, eles querem a caça preta. Então, eu vou pintar aqui. Fica aqui junto comigo quando eu pinto, que nós vamos conversando. Não tem aquele jeito que fala assim, maqui e fala. O nosso é tingir fala mar. Então, eu tô aqui junto com vocês. Vou pintar meu cabelo, não há nada. Vocês fiquem aqui junto comigo. E daí eu vou pintando e vou contando pra vocês as coisas. Fique boba. Como quem não quer nada, aproveita e pega uma tinta. Vá pintando o seu aí também. Vá retocando a sua raiz aqui, ó. Deve se repartir e ficar branco que nem um gambá. Vá pintando o seu também, fubá. E vamos conversando junto aqui. Mas antes de pintar, então se inscreva, fubá. Olha, eu tô numa situação que eu tô me dando... Sabia que eu acho que tá dando cabelo branco no meio por causa do seis que não se inscreve? A culpa eu não sei, sabia? Olha, bando de jaguara. É o seis que me faz me dar nervo. Se inscreva, fubá. Não faça figura pra mim. Porque já tá inscrito. Aperte só aí pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de coisa. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos tingir essa cadeia. Antes eu passar um gelzinho aqui, fubá. Pra proteger a parte que nós não quer pintar, né? Lembra uma vez lá no vídeo da Wish? Acho que já faz dois anos isso, meu senhor. Os dois anos que eu testei era um sabonete. Era uma pedrinha que diz que se a gente não lavasse o cabelo com ela, tingiu o cabelo. Daí, pra mim não funcionou, fubá. Fiquei uns 15 dias usando, certo? Sei que 15 dias dava. Fiquei uns 15 dias usando e não aconteceu nada. E daí eu parei de usar também porque tava dando cabelo seco. E me tava ressecando muito. E daí, eu parei de usar. Mas eu vi lá no site que, na verdade, já tem o produto falsificado também. E eu tô achando que o que nós compremos era o falsificado. Então, eu pedi de novo, eu repeti, né? Pedi de novo pra testar aqui. Pra nós ver se funciona. Porque agora, como eu tenho cabelo curto, eu não preciso me importar se o cabelo fica seco, não. Eu não passo nem condicionador mais, porque não tem necessidade. Daí, eu pedi de novo pra nós testar aqui, pra ver se funciona. Eu vou ficar uns dois meses usando dessa vez. Que diz que aqui eu lá pretei o cabelo branco de novo, né? Tá sabendo a orelha aqui? Que eu tenho uma mania de pintar a orelha. Pronto, já passei o gel na cara aqui. E agora eu vou preparar a tinta aqui, fubá. Então, pedi de novo, se vocês não viram, tem um vídeo no canal. Aliás, vocês acreditam que teve uma empresa? Olha que gente jaguara. Uma empresa pegou aquele vídeo meu, que eu falei pra vocês que o produto não funcionava. Que eu achava que não funcionava. Editou de forma que eu estivesse falando que funcionava. Estava usando no TikTok, no Instagram e no Facebook pra vender o tar do produto. Eu fiquei tiriririca quando eu vi aquilo, né? Mandei e-mail, preze, mandei mensagem, mandei solicitação. Falei que ia processar mesmo. Que falou em processo, dói o borso, né, querido? Daí, já pararam de fazer isso. Mas olha, tem jeito que não vai lá passar aquela chuva, né, fazer um negócio desse. Pegar aqui a cumbuquinha que vocês mandaram pra mim. Deixa eu misturar aqui a tinta. Pegar um pouco dessa daqui. Isso aqui é a reveladora, não é? A reveladora é outra. Ai, que cheiro ruim, Senhor Jesus. A gente tem que comprar dessas tintas da mais barata. Pintar, pinta. Mas fede também. Só um pouquinho, só pra dar uma retocada no meu aspecto, né? Gente, sabe quando que eu acho que o meu cabelo começou a ficar branco? Vou contar pra vocês. Uma vez, eu inventei de abrir uma fábrica de tecido. Não, uma fábrica de costura. Lá na outra cidade, né? Quando eu falei pra vocês que eu tava tentando ter um serviço que não tivesse patrão. Então, eu peguei o meu fundo de garantia. Peguei meu tempo de serviço. E me enchei abrindo uma fábrica. Ai, que arrependimento, meu Senhor Jesus. Eu acordava cedo, assim. Eu fechava os olhos com força. Desejando que aquilo fosse um sonho. Desejando que aquilo não tivesse acontecendo. Cheguei a passar até fome, fubá. Porque não vinha serviço. E daí, eu tava passando necessidade. Era uma época que eu tava comendo uma vez por dia. Nem contava pra mãe isso, sabe? Pra mãe ficar nervosa. Mas eu comia uma vez por dia só. Eu tinha que escolher se eu ia almoçar ou se eu ia jantar. Olha que situação, fubá. Mas tudo porque eu não queria mais ter chefe. Eu falei assim, não vou mais entrar na fábrica. Eu queria ter a minha pra não ter chefe. Mas não era bem assim. Pensa numa coisa pra dar dor de cabeça na gente. É você ter um serviço que depende dos outros. Que daí tinha gente que fartava. Tinha gente que não mandava serviço. Tinha gente que fazia errado. A gente tinha que refazer de novo. Meu Deus do céu. Mas foi um Deus do Zacuda. E daí como eu falei pra vocês, eu fechava o Zói bem fechado assim, ó. Desejando que aquilo fosse um sonho e acordasse em Sorocaba de novo. Mas não era sonho não. E daí faliu. Faliu não, não é que faliu. Eu não quis continuar. Eu tava passando muita necessidade. E muito nervo, muito desespero. Então, quando foi a hora de ir embora. Eu paguei todo mundo do jeito que devia pagar. Pelo menos 10% eu sofro, mas paguei um por um. Todo mundo que trabalhou comigo eu paguei. Vendi o resto das máquinas que tinha de costura. E vim embora. Mas um dia eu conto essa história certinho. Pra vocês tintim por tintim, como que foi. Mas parece o perereco que eu passei. E daí eu percebi que nessa época da minha vida. Tava aparecendo. O espelho tá aqui, gente. Eu vou conversando com vocês aqui. Mas eu vou contando. E daí eu percebi nessa época da minha vida. Que começou a aparecer cabelo branco. Aqui dos latos. Vocês acham que eu não tenho? Mas eu tenho assim. Mas é que eu tinjo às vezes. Às vezes eu faço vídeo pra vocês tentando uma tinta nova. Uma coisa assim. Mas foi naquela época que eu percebi. Que apareceu os benditos dos cabelos brancos. Fumar do céu. E passar nervo. E é bem que os outros falam, né. Que passar nervo dá cabelo branco. Dá cabelo seco. Mas, gente. Eu passei muito nervo demais na minha vida. Ai, já pintei orelha. Apesar que eu já passei o gel, né. Pensa o desespero. Ai, nunca mais. A sorte que eu tenho vocês aqui. Eu trabalho no YouTube agora. Porque foi um perereco da minha vida aquilo lá. Tenho até trauma. Lá na cidade do Éder. Aquele amigo meu. Era uma casona bonita que eu tinha. Uma mulher de Sorocaba que alugou pra mim. Mas passei tanto nervo. Ai, Senhor glorioso. Tem hora que a gente se enfia em cada coisa, né. Mas, por você ver bem, fubá. Isso foi uma ponte pra eu estar aqui no YouTube hoje. Sei lá. As coisas tem que acontecer de jeito que tem que acontecer, né. Que o que não dá certo na vida da gente serve como aprendizado. E eu aprendi, viu. Aprendi a nunca mais me enfiar num negócio que eu não entendia. E depender dos outros. Porque eu dependia dos outros, né. Eu não sabia costurar. Eu dependia de quem sabia. Eu só tinha dinheiro pra investir. E pouco ainda. Foi tudo meu dinheiro, fubá. Era, na época, eu ganhei da fábrica. Deu quase 20 mil. Foi tudo meu dinheiro. Ai, que desespero. Daí, eu paguei todas as coisas que eu devia. Quando eu consegui vender as máquinas. Consegui vender por 5 mil tudo. E daí eu dei 2 mil e 500 pro meu amigo que tava me ajudando lá. Que teve um amigo meu que não me abandonou. Ficou comigo até o fim. E daí eu dei o metade do dinheiro pra ele. Não sei o que ele fez com o dinheiro. Se ele já moeu, se ele torrou, não sei. Mas, nunca mais. Foi aquela época que deu o pedido do cabelo branco de mim. E agora, às vezes, eu pinto aqui, fubá. Tem hora que eu acordo, parece que tá petecado de cabelo branco. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso pintar. Aqui, aqui não tem. Aqui, às vezes, aparece um fiozinho ou outro. Mas aqui do lado tá perdendo. Gosto de passar na sobrancelha também. Ficar com a sobrancelha bem pretinha. Parece que combina. Dá um, né, um a mais. A hora que termina aqui. O cabelo tá bem preto. A sobrancelha tá bem preta. Fica a cara de Nezita Barroso. Eu adoro. Diz que não presta pintar a sobrancelha, né. Ai, meu, pinto. Até agora não morri, até agora não caiu a bola dos olhos. Então eu vou pintando. Pintar a outra também. Ai, meu Deus, pintei a pestana. Espera aí, tirar aqui. Senão daqui a pouco fica com a pestana preta. A turma fala, ah, vem vindo lá o rapaz da pestana preta. Pior que eu fiz pouca tinta, pra economizar. Queria dar uma passada aqui em cima, pra dar um, né, um brilho a mais. Pra fazer a resta aqui. Mas não deu nem pra moiar. Mas pelo menos aqui dos lados sai aquela cabeleira branca. Meu Deus do céu. Devias inventar um produto que nunca, como que fala? Que não nascesse cabelo branco. Aliás, sabia que eu acredito que já foi inventado? Eu acho que já existe um produto que faz com que não nasça cabelo branco mais na gente. Só que eu acho que sem vender, acaba as indústrias de tinta. O povo passa fome. O povo fica pobre, que nem nós de novo. Então, né, eles não sortam. Eu acho que tem vários produtos assim, que na verdade eles já inventaram. Mas não sortam pra poder acabar com quem tá vendendo, né. Imagina vocês sortarem no mercado. Tipo assim, um comprimido. Você toma um comprimido todo dia. E o cabelo começa a nascer preto e nunca mais nasce branco. A L'Oreal chora sangue. A Coretom revirou no túmulo. Então, eu acho que não pode, Cubaia. Eles inventam, mas eles não sortam o produto. Não teve um rapaz lá que disse que inventou a lâmpada que não apagava, foi ameaçado de morte? Esse povo, olha, é por causa de dinheiro, gente do céu. Eles vendem até a alma. Então, eu acredito que já foi lançado um produto, sim. Que não nasce mais cabelo branco. Mas não tem como lançar no mercado, né. Primeiro que veio a vender no mercado, né, querida. Primeiro que veio a vender na boutique. Ia ficar os ricos uns 10 anos com o cabelo sem ficar branco, apobrada, tudo gambá. Passando em Santo Antônio. Daí depois que ia ficar acessível pra nós. Daí nós ia ter o prazer também de nunca mais nascer cabelo branco. O vizinho da mãe que adorava pintar o cabelo preto. O homem tinha 98 anos. É um cabelo pretíssimo, querida. Acho que ele pintava a cada quatro dias. Porque você não via um fio. Você podia repartir aqui, assim, ó. Você não via um fio. Era aquele preto azulado que ele pintava aí no homem. Parecia uma nu. Vamos, bá. Ah, isso aí que vai murchar. Tá certo. Acho que a arte dá certo. Aqui na caixinha tá escrito. Pode ficar aqui quantos minutos? Linda em apenas 20 minutos. Gente, se daqui 20 minutos não tiver linda, eu vou processar isso aqui, ó. Aqui na caixa estão falando que tem um mês de tratamento. Pois a tinta não dura um mês no fio de cabelo a mais. Antigamente se passava essa tinta aqui, era três meses que o cabelo era um tinção de preto. Hoje em dia você passa daqui, esse dia tá desbotando, fica avermeiado. Então não adianta. Tem silicone, né, qualquer coisa. Você já põe um pouco no bico do peito pra dar uma ribada. Tem proteína, cobertura perfeita do fio branco. E proteção total da amostra. A promessa tá que nem campanha de vereador, né, querida? Tá linda. Vocês vão perguntar que cor que eu passei. Eu passei 4.0 castanha médio. Castanha. Castanho. Vamos esperar aqui, fubá. Tingir meu cabelo. E já volto pra não ver o resultado. Espere aí. Ai, meu senhor glorioso. Deixa eu limpar a sobrancelha aqui, ó. Aqui tá preto. Vou ficar a cara do Monteiro Lobato. Eu tava limpado aqui, eu não queria pintar. Ai, meu Deus. Olha o que a gente passa. Não podia ir no cabeleireiro. Não podia ter contratado o Abner Matias. Mas não, eu quero economizar. Olha lá. Não pode ficar com a sobrancelha preta pretíssima. Apesar que tá precisando tirar os teus daqui, né. Olha que urutu cruzeiro que tá. Meu Deus. Ai, senhor. Tomar que limpe aqui. Bom, agora sim. Espere aí, fubá. Pronto. Era 20, mas deixei em 30 minutos. Porque eu pensei se 20 minutos preteia em 30 minutos são. Olha lá como que tá, gente do céu. Agora vai me lavar. Vamos lavar, senhor. Colocar uma água morninha aqui que é pra não dar constipado em mim. Ai, meu Deus. Ai, esqueci do shampoo, senhor. Tá vendo? Pera aí. Agora tá certo. Olha. Água preta que sabe? Parece piche. Eu já fiz uma receita aqui, fubá. De misturar a tinta com o talco. Vocês podem procurar aí dentro da misturada com o talco. E também tem uma que mistura com babosa que é louca de boa. Só que eu não tinha babosa hoje e eu tava com preguiça. Apesar que tem bater no liquidificador, eu também não tenho liquidificador. Passar a sobrancelha também. Eu devia criar uma perda na minha cara e tomar banho, na verdade, né. Não é, mas é fácil. Nossa, é verdade. Deve eu tomar um banho. Sabe, mas eu vou tomar banho, fubá. Espera aí que eu já venho. Ah, agora eu tô me sentindo renovado, gente. Você olha. Outro aspecto, querido. Passar aqui esse creminho que vocês mandaram pra mim agora no cabelo. Só pra dar um, né, um a mais. Ai, que delícia. Vocês são assim também? Que quando vocês pintam o cabelo, parece que vocês se sentem renovados. Olha lá. Ah, agora sim. Outra pessoa. Nossa, eu tava precisando de uma pintura. Vocês são esse tipo também, gente? Parece que, olha, finaliana, querido. Parece que tem um fiozinho branco aqui ainda. Dá pra vocês ver? Desgramado de um fiozinho branco aqui. Vou puxar com a pinça. Imagina. Os fios tudo bonito, preto, brilhante, vicioso. Parece que eu acabei de passar em Nemaru. E tá o bendito de um fiozinho branco aqui. Ah, não aceito. Puxar ele aqui, ó. Ah, tá aqui. Oh, raça. Olha lá, ó. Já tirei também. Aí vem o preto junto. Mas eu tô me sentindo ótimo agora, fubá. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Só pra dar um tapa no aspecto, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Eu vi que vocês gostam, às vezes, que eu gravo as coisas do cotidiano que eu faço. Ou limpando a casa, cozinhando, né? Qualquer hora que eu estiver fazendo mais alguma coisa, eu gravo eu mostrando pra vocês. Que daí vocês veem pelo menos as coisas. Vocês acham que eu não tinha cabelo branco? Ó, tem aqui. É um chapisco dos dois lados, gente. Só tem hora que eu não aguento mais. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado. E vocês, bem alfuçada, como quem não quer nada. E traga a sua vizinha. Fala assim, viu? Você tá cheio de cabelo branco, sua gambá. Vá lá pra você ver ele pintar o dele. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Por mais que você esteja perdido de cabelo branco. Sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.